www.sleykline.com.br 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 Meu nome é William Marcatti Tenho 31 anos, trabalho no ramo de eventos, com rodeio Conheci o Sleykline trabalhando na praia numa temporada Faz um ano que eu pratico esporte De um ano pra cá eu venho dedicando Horas e horas de treinamento Um esporte de equilíbrio Muita gente aqui não conhece o esporte Bastante gente para Pra ver Muita gente não sabe o que é Fica meio O que aquele cara de circo tá fazendo aí Andando de um lado pro outro, tentando parar em cima da cordinha O Sleykline, uma que ajudou eu sair da obesidade, né mano? Eu pesava 130kg, hoje eu peso 80kg Aqui é o meu escritório, posso te dizer Valeu Itapira, Valeu Itapira News, um abraço a todo mundo, só agradeço Tchau 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 Tchau